Música Veio com uma representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado. Mais precisamente, através do documento assinado pelo Procurador-Geral junto ao TCE, Luciano Ramos, informações que soam como denúncias. Notícias de pessoas, centenas, milhares, que recebem mais do que o teto do governo. Ou seja, para ser mais precisa, são 1.166 servidores do governo do Estado que têm um salário superior a R$ 11.661. Esse salário é o vencimento da governadora Rosalba Cialene, portanto, o teto para os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte. A representação do Procurador, Luciano Ramos, soa como denúncia e alguns podem até colocá-la na conta, no débito, da governadora Rosalba Cialene. Mas essa responsabilidade não pode cair só no colo da atual gestora do Estado do Rio Grande do Norte. Na verdade, não é de hoje que os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Norte, eles recebem mais do que o teto, do que o que embolsa o governante, o chefe do executivo estadual. Uma amostra disso é que na representação do Procurador junto ao TCE, ele pede para ser apurada a omissão, não apenas dessa gestão, mas a omissão das gestões passadas. Porque, afinal, não é de hoje que os funcionários recebem mais do que o teto. Se o débito e se a omissão é para ser apurada, então que se responsabilize e que sejam apuradas as responsabilidades ou as omissões para ser mais precisa dos gestores públicos que passaram. Afinal de contas, não é apenas o simples fato de um servidor ou de centenas de servidores receberem acima do teto. O que se está falando e o que ficou estampado a partir da representação do Ministério Público junto ao TCE é uma ilegalidade que penaliza o próprio governo, que penaliza o próprio cidadão. Afinal de contas, números de hoje, a somatória dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, que recebem acima do teto, portanto, funcionários que têm salários ilegais, segundo a própria Constituição e segundo a própria representação do Ministério Público junto ao TCE, essa somatória é de 8 milhões de reais para um Estado sofrido e pobre como o nosso, 8 milhões até que dava para fazer muita coisa, quase chover.